CINOTÍCIAS. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, estamos começando a edição do CINOTÍCIAS desta quinta-feira com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Receita Federal realiza operação em todo o Espírito Santo. Na semana do grande show de aniversário do rei Roberto Carlos em Cachoeiro, veja a história de um aposentado que construiu um museu particular em homenagem ao rei. Confira ainda a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes e os assuntos do nosso esporte, claro, é com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. Entre os dias 9 e 12 de maio, os taxímetros usados em táxis aqui de Linhares passarão por mais uma vistoria do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas. Os taxistas devem fazer o agendamento para a vistoria direto no site do Inmetro. Os donos de táxis que querem continuar exercendo atividade em Linhares devem ficar atentos para a data anunciada pelo IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, para fazer a verificação dos taxímetros instalados em veículos licenciados no município. O período onde os fiscais realizarão o serviço começa no dia 9 de maio, indo até o dia 12 do mesmo mês. Só que esses profissionais devem agendar a sua verificação no portal de serviços do Inmetro. A página de agendamento do Inmetro vai gerar um boleto que deve ser impresso e pago em qualquer agência bancária. Em seguida, o taxista deve se dirigir à Secretaria de Serviços Urbanos, apresentar o boleto pago e retirar a autorização necessária para a verificação. Os proprietários de táxis deverão comparecer na data e horário previamente agendados no local de verificação, que será na rodovia ES248, bairro Aviso, em frente ao Instituto Federal do Espírito Santo IFES, portando autorização da Prefeitura, último certificado do taxímetro, boleto pago e documentação do veículo. Aqueles que estiverem impossibilitados de comparecer com o taxímetro para verificação na data e horário agendados, devem apresentar justificativa por escrito ao agente fiscal do IPEM, mediante protocolo de recebimento até o último dia do prazo para verificação, que é 12 de maio, juntamente com a cópia do certificado de verificação do exercício anterior e as devidas comprovações. A Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, realizou a Operação Miragem 2, aqui no Espírito Santo. O alvo foram empresas que compravam títulos vencidos da dívida pública e apresentam esses títulos para o pagamento de tributos. O golpe chega a 35 milhões de reais. Foram realizadas buscas e apreensões nos escritórios e residências de cinco sócios de empresas de consultoria, investigadas por coordenar um esquema de falsa quitação de dívidas tributárias. A Operação Miragem 2 foi deflagrada nesta terça-feira pela Receita Federal, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Os mandados foram cumpridos no Espírito Santo e em Goiânia. Esse esquema iniciou com a denúncia de uma possível empresa beneficiária desse esquema, que quando foi notificada pela Receita Federal, do suposto débito que ela possuía, ela apresentou, não, já paguei isso aí, já compensei. A Receita Federal iniciou esse trabalho de investigação, de apuração, chegou à conclusão de que isso era mais vasto do que se aparentava inicialmente. O alvo do esquema eram pequenas e médias empresas. As consultorias ofereciam a elas títulos antigos da dívida pública para o pagamento de tributos por um preço até 40% menor do que o débito. O problema é que esses títulos já estavam prescritos. As empresas forneciam procuração eletrônica para as consultorias, que por sua vez alteravam as declarações tributárias. Os débitos eram reduzidos ou eliminados, mas continuavam pendentes no sistema da Receita Federal. Fim e ao cabo, os contribuintes serão cobrados desses débitos inteiramente com multas e juros, multas que podem chegar a 150% do valor do tributo. Poderão ser representadas ao Ministério Público para responder a crimes contra a ordem tributária. Portanto, aquilo que inicialmente possa ter parecido vantajoso se revelará, ao final, extremamente danoso ao contribuinte. A primeira edição da Operação Miragem foi realizada em 2015. Até agora, mais de 10 empresas que compraram os títulos falsos foram autuadas. 35 milhões, mais ou menos. Nos últimos três anos. É, mais ou menos. Esse número pode ser ainda maior, né? Pode ser. A gente conseguiu arrecadar hoje muita documentação, então isso ainda vai ser analisado pelo pessoal da Receita e acredito que ainda possa surgir mais coisas aí. O delegado garantiu que todo o prejuízo será recuperado e orienta. Em caso de proposta duvidosa, o melhor caminho é procurar a Receita Federal. Isto é um engodo, isto é uma fraude. Eu diria aos empresários do Estado do Espírito Santo que rechassem liminarmente quaisquer propostas nesta direção. E se não se sentirem convencidos pelas explicações à disposição deles nos sites da Receita Federal, na Secretaria do Tesouro Nacional, venham à Receita Federal, se possível acompanhados até desses ofertantes, para que ouçam a palavra, a informação da Receita Federal aqui, deviva a voz, mediante toda a legislação que existe sobre o assunto. Chegou o momento da gente conferir a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Viver em sociedade é uma tarefa árdua. E aí, pensando nisso, o Código Civil estabeleceu um capítulo especial chamado Direito de Vizinhança. Lá estão incluídas algumas regras que vale a pena conhecer para você evitar conflitos necessários. E eu vou exemplificar apenas algumas delas hoje. Um conflito muito comum é sobre a passagem de cabos e tubulações. O artigo 1286 do Código Civil diz que o proprietário de um imóvel tem que permitir a passagem de cabos e tubulações em proveito de seus vizinhos. Se tiver alguma desvalorização da área por conta disso, o proprietário prejudicado pode pedir uma indenização correspondente a essa desvalorização, caso ele comprove. Outro que é clássico é o cercamento ou colocação de muros em lotes. Segundo o artigo 1297, quem compra um imóvel tem todo o direito de cercá-lo e obrigar o confrontante do terreno a repartir proporcionalmente as despesas que teve com essa demarcação. Quanto à altura dos muros, o proprietário tem que observar o que tiver estabelecido aí no Código de Postura de cada município. Quem vai construir também precisa se atentar em garantir ao vizinho o direito de privacidade e intimidade. Por exemplo, quando eu for colocar janelas ou fazer terraça ou varanda voltado para o imóvel do vizinho, isso só é permitido se eu tiver um recuo mínimo de 1,5m, conforme dispõe o artigo 1301 do Código Civil. Uma discussão comum também está sobre o escoamento de águas entre vizinhos com terrenos mais baixos que outros. A regra de que o proprietário do imóvel de um prédio inferior seja obrigado a receber as águas naturais que vierem do prédio de envelamento superior. E olha só que interessante, a lei também obriga o vizinho a receber quem esteja construindo imóvel ao seu lado para realizar reparos ou construções ou limpeza do seu prédio. Por exemplo, eu estou precisando fazer um conserto de infiltração que vem do apartamento do vizinho. Ele é obrigado a permitir a minha entrada do pedreiro para realizar essas obras dentro do seu apartamento para consertar o meu. Isso daí é a interpretação do 1.313 do Código Civil. Claro que isso não pode ficar acontecendo na marra, é importante fazer um agendamento prévio, mas a lei está me assegurando sim esse direito. O último exemplo também é permitido entrar na casa do vizinho para pegar coisas suas que eventualmente caírem lá. Acontece muito em apartamento, inclusive animais. Então esquece aquele ditado popular, está no meu quintal, é meu. O correto é, caiu coisa do meu vizinho no meu quintal, continua sendo o meu vizinho. Isso é o que diz o inciso 3 do artigo 1.313. Enfim, conhecendo ou não as leis, todo mundo conhece o que significa a política da boa vizinhança. Então vamos praticar ela e viver em paz. Até a próxima. Muito obrigado, doutor Cleilton, pela sua participação e até a próxima quinta-feira. Veja agora como fica o tempo nesta sexta em toda a região. Sexta-feira de sol entre nuvens, infelizmente sem chuva. As temperaturas um pouco mais amenas. Em Linhares, a mínima de 20, a máxima 31 graus. Em Colatina, a mínima de 19, a máxima de 35. Em São Mateus, mínima de 20, máxima 32 graus. Em Vitória, a mínima será de 22 e a máxima 33 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, na semana do grande show de aniversário do rei Roberto Carlos em Cachoeiro, você vê a história de um aposentado que construiu um museu particular em homenagem ao rei. Nós já voltamos. A primeira vara da infância e da juventude de Linhares concluiu os trabalhos das audiências concentradas do primeiro semestre deste ano. Foram mais de 50 audiências realizadas entre os dias 5 e 14 de abril, em que foram reavaliados os processos de todas as crianças e adolescentes em situação de acolhimento na comarca. Durante o evento, 46 crianças e 35 adolescentes tiveram seus casos revisados, resultando em 13 menores reintegrados às suas famílias. Além disso, uma criança foi encaminhada para a família substituta e uma adolescente para a família extensa, onde irá conviver com parentes próximos. E em Cachoeiro de Itapemerim, no sul do estado, um aposentado de 68 anos, fã do rei Roberto Carlos, montou seu próprio museu em homenagem ao cantor, onde reúne um grande acervo contando a história musical do rei da música brasileira. Conhecido carinhosamente como Bangue, Luiz Gonzaga teve seu primeiro contato com as canções do rei aos 15 anos de idade e ganhou um disco de presente da irmã nos anos 60. Daí em diante, virou fã. Tão fã que ao entrar, descobrimos que ele literalmente dividiu a sua casa com o rei. Roberto é fenomenal, falar sobre o Roberto Carlos é difícil. Todo mundo é fã, gosta assim. No fundo, porque pensa, ele vai vir agora, estamos felizes da vida para ele vir. Aquela empolvorosa vai ficar, Roberto não faz nada para o Cachoeiro. Roberto não tem que fazer nada para o Cachoeiro. Nós que devemos ao Roberto Carlos. Ele que leva o nome do nosso pequeno, grande Cachoeiro para o mundo, para o Brasil, para o mundo inteiro. O aposentado pintou a casa na cor preferida do ídolo e montou o cantinho do rei. São mais de 40 LPs, do primeiro ao último lançado. Inclusive esse exemplar, que segundo Bangue, não entra na coleção. Depois de pronto, o rei ouviu e não aprovou. Fitas cassetes, fotografias em várias fases musicais. Esta revista de 1967 mostra o cantor na Praça Jerônimo Monteiro, depois de receber a homenagem de Cachoeirense ausente. Esses exemplares mostram os três casamentos do rei. A certidão de casamento dos pais de Roberto e sua certidão de nascimento. Encontramos até o documento do tão lembrado Caliambeck. Num canto você tem toca-discos para ouvir os discos à moda antiga. Depois de anos de dedicação para saber tudo sobre a vida do rei Roberto Carlos e colecionando esse mundo de fotografias, LPs e cassete, Bangue teve uma grande surpresa. O dia tão esperado do encontro com o rei aconteceu. Em 2009, Roberto Carlos veio fazer um show aqui em Cachoeiro de Itapemirim. E de surpresa, resolveu visitar a casa onde ele passou toda a sua infância. E por sorte, lá nesta residência, o nosso amigo Bangue estava trabalhando no dia. Estava fechando a casa quando o telefone tocou da produção, tocou pra casa. Aí eu achei que era brincadeira fechando. Aí tocou novamente, eu atendi pra continuar a casa fechada, que o Roberto Carlos iria ali. Aí eu deixei de sair, foi no dia 21 de abril, uma hora da tarde. O senhor achou que o senhor ia ter essa sorte de encontrar com ele? Eu nunca pensei, porque um dia antes, o Joacir Pinta veio me levar pra entrar no camarim dele. Mas não deu tempo. Só que eu fiquei chateado, vim pra casa. Mas ao invés de eu visitar o Roberto, o Roberto Carlos me visitou a casa e eu estava lá. Quando o senhor viu o rei entrando na casa, qual foi a sensação? É muito emotivo, é uma emoção muito grande. Pra descrever é difícil, é complicado. O aposentado não esqueceu de homenagear os pais de Roberto. Nesse cantinho, ele tem os relógios antigos, relembrando a profissão do seu Roberto Braga, que era de relogioeiro, e a antiga máquina de costura, com o dedal utilizado pela própria Lady Laura, que era costureira. Qual o significado que tudo isso tem pro senhor, essa história de manter viva toda essa imagem do rei? É, porque o Roberto Carlos nunca existiu, não vai existir igual a ele. Não menosprezando aos estilos, grandes valouros estão vindo aí. Grandes cantores, tem que saber se o meu estilo de música é um. Então, quem conheceu o Roberto Carlos na Jovem Guarda, acompanhou. Ficou namorado da música do Roberto Carlos. Ele se apaixonou, porque existe muitos casos de casamentos, namoros. Tudo lembra a música do Roberto Carlos. E o grande fã não se intimida quando pergunta se ele quer mandar um recado para o próprio rei. Tem coisas lindas sua aqui em casa, tem revistas lindas, lindas, coisas da sua história, da sua infância, do passado e presente. E coisas de futuro também, que tem aqui em casa que você não sabe. Eu tenho certeza, eu faço um desafio a você, que eu vou te mostrar coisas que você não sabe. Coisas boas, saudáveis, agradáveis. Eu faço um desafio a sua produção. Eu vim aqui em casa saber. Será que é verdade o Banguê? Eu faço esse desafio. Eu tenho coisa que você não tem. E agora os assuntos do nosso esporte com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&S Sports e mecânica do Trevo. Muito bem, hoje, neste feriadão, torneio de futebol, 1º de maio de 2016. Atenção, hein? Até ontem, só restavam duas vagas para a segunda e última eliminatória do torneio de futebol 1º de maio, que é realizado pela iniciativa privada. Portanto, são 14 equipes confirmadas e o total vai ser 16, que vão lutar por mais 8 vagas restantes. Então, confira aí na tela os telefones de contato para a inscrição. 9-99-98-0001, que é mil ao contrário, falar com Ademir Bento. 9-99-913-27, falar com Zezé Miranda. Esta última eliminatória é neste domingo, a partir das 8 da manhã, no CT do Linhares Futebol Clube. Um pedaço importante da história do país está desaparecendo no município da Serra, na região metropolitana. O que restou da antiga Vila de Queimados, palco de uma das mais importantes batalhas envolvendo os escravos, está em ruínas, abandonado, no meio do mato. Mas um projeto da Prefeitura da Serra quer recuperar o local. 167 anos em ruínas, o que hoje é apenas parte de uma igreja, guarda a história de um dos principais episódios da luta pela liberdade dos escravos no país. Estamos em Queimados, no município da Serra, região metropolitana de Vitória, local que já foi uma vila de 5 mil habitantes, não tinha igreja. E para resolver esse problema, em 1846, um padre italiano ofereceu a liberdade aos escravos que construíssem uma igreja. Com suor, com muito sacrifício, porque você vê que não tem pedras aqui perto, essas pedras tiveram que ser carregadas de locais distantes até aqui, usando cal, óleo de baleia. Com isso, essa igreja foi construída, com a promessa de que o padre intercederia junto à família real pela alforria dos negros que aqui trabalhassem. Muito bem, quando chegou no dia 19 de março de 1849, nada disso aconteceu. Não houve a alforria, não houve a liberdade dos negros. E os negros, então, insatisfeitos, comandados por Elisiário, que era o cabeça pensante, que era aquele mais inteligente dos negros, comandados por Chico Prego, que era um forte, um negro fortudo, e comandados por João da Viúva, esses três comandaram uma série de negros que invadiram a igreja com armas, em punho, com facas, com facões, e ameaçaram todo mundo, dizendo que queremos alforria, queremos alforria. A revolta, que ficou conhecida como Insurreição de Queimados, durou três dias e envolveu 300 escravos que foram derrotados. Com o tempo, a vila foi abandonada, a igreja e o cemitério da região também. Atualmente, o mato tomou conta da ruína, e as paredes feitas com pedras e coladas com óleo de baleia e conchas trituradas, ameaçam cair a qualquer momento, e são sustentadas apenas por cabos de aço, que estão para lá de enferrujados. Se não bastasse, a área ao redor está tomada por lixo. Mesmo depois de ser tombado pelo Conselho Estadual de Cultura, o sítio histórico onde está a igreja continuou a ser destruído. Em 2015, este terreno foi municipalizado, e finalmente, neste mês, a prefeitura apresentou um plano para restaurar o patrimônio histórico. De acordo com o prefeito do município, a ideia é fazer do sítio um ponto turístico e de cultura. Ele explicou como deve ser a reforma. A ideia é revitalizar. O que é revitalizar? Colocar iluminação, gramar, resgatar os pontos turísticos que são da igreja e do cemitério. Ou seja, hoje está muito difícil ali, até para você visualizar o que é uma coisa e o que é outra. Então, nós vamos valorizar ali, vamos fazer a restauração desses dois pontos, mas também, assim, proporcionar para quem visita, para quem mora na cidade e para o turismo, um ponto de encontro. Segundo ele, o projeto já está pronto e já tem valor definido. Mas, para sair do papel, depende de parceria. Bom, e assim, esta edição do Sin Notícias, do feriado de Tiradentes, está terminando. Você, claro, pode interagir conosco. O número do WhatsApp, para você mandar fotos, vídeos e o seu recado, 998506060. Mande também pelo nosso canal no Facebook, facebook.com.br tvclinhares, ou direto no YouTube. O telefone da redação é o 33732000. Mande também sugestões para o e-mail que aparece no seu televisor, pautalinhares.com. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.